Fernando, sobre da sua história, 7 anos casado. Foi um casamento ou já teve outro? Já teve outro casamento. Teve outro casamento. Você conheceu a Mari como? Eu conheci num baile, né? A gente gostava de dançar e eu fui nesse baile. Baile de... Aquela dança de salão? Sim, sim, sim. Dança de salão. E eu vi ela dançando, isso me chamou a atenção, uma mulher muito bonita. Sim. E depois eu convidei ela pra dançar, ela aceitou ali conversamos, né? E depois trocamos contato, telefone e com a semana eu pedi ali namoro, a gente começou a namorar. Olha, você traiu, no caso, teve um relacionamento fora do casamento. Prefiro falar assim, um relacionamento fora do casamento com a empregada do seu patrão. Mas você trabalhava com o que? Eu era motorista, né? A motorista particular. Sim, ele trabalhava há 10 anos com um grande empresário. Ele tinha seus 75 anos, sua esposa em 68. Ele tinha dois motoristas, né? Por ser um casal de idade, então tinha um motorista durante o dia e eu à noite, eu era o noturno. E tinha uma empregada que me chamava... A empregada era fixa? Sim, ela dormia no emprego. E teve... A gente pegou uma grande amizade, né? E dessa amizade, pegamos uma grande intimidade. E nessa intimidade, começou a rolar algumas coisas entre eu e ela. Quanto tempo vocês ficavam juntos? Pouco tempo. Ficamos, saímos umas três ou quatro vezes. Três ou quatro vezes? Porque ela fazia seis meses que ela trabalha na casa. Ela era casada? Era solteira. Solteira. Sim. Solteira. Bom, mas ela sabia que você era casada? Sabia, sabia porque... Ela era mais jovem que você ou não? Era bem mais jovem do que eu, bem mais jovem do que a Mari, né? E assim... Foi uma empolgação. Sim, sim. E teve um dia... Mas qual era o objetivo de você ter uma relação com essa moça? E dessa moça com você? Fora a atração física. Qual foi? Foi um desejo, um desejo que eu tive por ela, né? Porque assim, por eu trabalhar à noite, durante o dia eu dormia e assim, o meu casamento com a Mari já não estava bem, né? Então, aconteceu isso. Só que teve uma noite que o patrão precisou de mim. Certo, certo. Porque ele ficou doente para levar ele no médico e ele me procurou e não encontrou. Então, ele viu algo errado e foi assim, percebeu que a porta do quarto da empregada estava um pouco aberta. Mas você teve um relacionamento íntimo com ela lá na casa dele? Sim, sim. Nessa noite que ele me procurou. Então, assim, porque o quarto da empregada era fora da casa, assim, né? Sim, fora da casa. Então, nessa noite que ele me procurou e não encontrou, ele viu esse algo, algo errado assim na porta do quarto dela, um pouco aberta, né? E ele foi lá e pegou a gente no Fraga. E ele fez o quê? Ele dispensou eu e ela, né? Por justa causa. E foi muito difícil para mim, porque era uma pessoa que... Você gostava? Sim, eu gostava. O patrão lá. Sim, sim, eles tinham bastante confiança, né? Porque 10 anos de serviço... E perdeu a confiança. Correto, correto. É, porque você estava na casa deles, né? Sim, sim, sim. E aí, porque você era casado? Sim. E ele deve ser um casal conservador. Com certeza. E aí, ficou chato. Sim, só que depois ele me chamou para voltar a trabalhar, né? Mas aí eu já estava em outro emprego. Tá vendo? Então, é o seguinte, vamos ver se a Kelly, então, conseguiu falar com ela, se localizou ela. Vamos acompanhar a Kelly, vamos acompanhar. Ok. Bom dia, João. Bom dia, Kelly. Nossa equipe acabou de chegar aqui em frente à escola, onde a Mari é professora de artesanato. Certo. E ela topou receber a nossa equipe. Ela acha que nós iremos fazer uma entrevista sobre a profissão dela. Ah, que legal. Só aguardar, João, para ver se a gente consegue falar sobre o relacionamento que ela teve com o Fernando. Vai lá com habilidade, vai lá, vai lá. A Kelly está indo ao encontro dela. Mari, obrigada de você ter recebido a nossa equipe aqui no seu local de trabalho. A nossa produção passou para você que a gente faria uma entrevista sobre artesanato, porque você é professora de artesanato, né? Mas quem procurou a nossa equipe antes foi o Fernando, seu ex-marido. Fernando? Nossa, mas depois de tanto tempo... Depois de tanto tempo, porque ele falou que já tentou outras maneiras, né? De chegar até você, de pedir o seu perdão, de explicar o que aconteceu. Mas ele não tem sucesso, porque você não permite isso, você não dá essa abertura para ele. Nossa, já até esqueci. É um assunto que te incomoda? É, já me incomodou muito. Hoje, não tanto. Nesses dois anos que você está separada do Fernando, como tem sido a sua rotina? O que você está vivendo nesse momento, Mari? A minha vida... Estou tocando a minha vida, né? Estou saindo com as minhas colegas, conheci outras pessoas, entendeu? E nem lembrava mais do Fernando. Não lembrava. Mari, a forma com que você descobriu a traição deve ter sido muito difícil para você, né? Porque sete anos de casado, você não esperava isso dessa atitude do Fernando. Como que foi para você? Nossa, bem difícil. Muito difícil mesmo. Porque a gente se dava super bem, né? A gente viajava, a gente passeava, a gente... Nossa, super bem. Muito bem mesmo. Ele... 24 horas ele falando que me amava. Então... Foi um baque. Foi um baque. Um baque mesmo. Ele tentou... Logo no começo, ele tentou te procurar, assim, pessoalmente. Você deu essa oportunidade de conversar com ele ou você não quis nem explicação? Não, eu estava muito magoada. Muito magoada mesmo. Fiquei muito magoada, arrasada. Fiquei até doente. Mari, como foi o Fernando que procurou a nossa produção? Como é ele que está querendo o seu perdão? Está querendo ser ouvido por você mais uma vez? Eu preciso te perguntar isso. Você toparia acompanhar a nossa equipe até o estúdio, ouvir o que o Fernando tem para te dizer? Mais uma vez, a última vez, dar esse voto de confiança para ele? Você faria isso? Para mim, esse assunto está encerrado. Se depender de mim, está encerrado. Eu quero viver a minha vida, quero que ele vive a vida dele. Eu não acredito que ela tenha vindo, não. Mas... Eu espero que ela tenha... Posso abrir a porta? Por favor. Pode abrir a porta. Vamos ver se a Mari está aqui. Você é a Mari? Sou a Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, João. Bom dia. Elegante. Elegante a Mari. Ela já estava elegante ali na matéria. Nossa, está linda. Conversa com ela. Conversa com ela. Mari, eu te procurei nesses dois anos e não tive resultado. Você me bloqueou das redes sociais, teu contato. Mas depois de tudo que você fez, você ainda queria que eu não tivesse te bloqueado? Sim, a gente é... Às vezes a gente erra na vida e depois a gente percebe o grande erro que fez. E se eu te procurei, é porque eu ainda te amo. Como eu posso acreditar nisso, Fernando? Como eu posso acreditar? Depois de tudo que você fez comigo, a gente tinha tudo para ser feliz. Você falava para a gente, a gente era feliz, a gente viajava. Tanto, a gente saía, a gente passeava. Mas já está na hora de recomeçar tudo, recomeçar tudo. Prometo que não farei mais o erro que eu cometi, né? E farei para a gente ser feliz. Não só você, nós dois juntos. O Fernando, não era melhor que você terminasse, Fernando? Eu sofri mais, Fernando. A traição, a gente sofre mais, Fernando. Sim, mas foi porque... Foi um desejo, só foi coisa de momento, né? Então foi coisa de momento que eu não desejo. Um momento, Fernando. Você devia ter pensado antes, Fernando. Eu sofri muito, eu fiquei doente, Fernando. E você sabe quando eu fiquei esses dois anos, foi muito difícil para mim também. Foi muito difícil. Ô Mari, você era amiga... Estou aqui, ó. Mari, você era amiga da... Quer dizer, você se tornou uma amizade porque você fazia algum serviço de artesã... Isso. ... para a mulher do patrão dele. Do patrão, sim. Isso. E foi via ela que você acabou descobrindo. Descobrindo. Porque se ele estava empregado há 10 anos, as pessoas gostavam dele, gostavam de você. A patroa dele tinha amizade com você. Ele ser demitido do dia para a noite, alguma coisa estranha tinha acontecido. Isso, isso mesmo. E quando você soube, deve ter... O teu mundo veio abaixo. Veio abaixo, João. Veio abaixo mesmo, totalmente abaixo. Você chegou a conhecer essa empregada que eles tinham? Não, não cheguei a conhecer, não. Na hora que ela ia lá, ela ia durante o período do dia, daí então assim, a empregada Carla para ir fazendo os trabalhos, então não chegou a conhecer. Não cheguei a conhecer, não. Não chegou a conhecer, não. Não, graças a Deus. Dos males ou menor, né? Isso. Então, deixa eu te falar uma outra coisa, Mari. Você, uma mulher experiente, já mulher vivida, já tem filhos de outra relação. Você só casou pela segunda vez com ele ou teve... Só a segunda, é. Dois casamentos, ele tem o primeiro e ele agora. E ele. Tá. E o que aconteceu do teu primeiro casamento? Você ficou viúva ou você se separou? O que aconteceu? Não, eu me divorciei. Você se divorcieou? Foi por causa da bebida. Foi por causa da bebida do seu primeiro marido. Isso. Quer dizer, mas não vamos entrar em detalhes sobre ele. Mas você que tomou a iniciativa de separar. Isso. Aí, pela segunda vez, você toma a iniciativa de separar por um outro motivo também sério. Isso mesmo, João. É. Isso mesmo. E vocês estão vivendo um momento aí meio de angústia ainda. Eu percebo. Eu percebo. Acho que ainda existe alguma coisinha aí que ainda não terminou. Mas não sei. Posso estar enganado. Eu me enganei. Pensei que você nem viesse. Mário. Qual é a sua decisão, Mário? Ô, João, no começo, eu sofri muito... Para quem é que tem o microfone? No começo, eu sofri bastante. Sofri muito mesmo. Fiquei muito doente mesmo. Mas... Agora eu não estou muito... Agora eu já acostumei já. Acabei acostumando. Acostumou com o quê? É assim, sem sentir a falta dele. Entendeu? Você já se acostumou a viver sozinha? Assim, é, sem ele. Entendeu? Sem ele? Sim, já acostumei. É porque eu estou conhecendo outra pessoa, entendeu? Você está? Estou conhecendo outra pessoa. Está mesmo? Estou conhecendo. Você não é raiva, não? Não, não. Ele também conheceu e não... Essa outra pessoa te oferece, eu te ofereci. Nos momentos bons. Nossos passeios. É, nossos passeios. Nossos jantares. Final de ano, família reunidas, Natal. Réveillon. Sete anos, são sete dias, né? Nossos passeios, que a gente ia fazer discussões. Para teatros, exposições, parques. Você devia ter pensado isso antes, né? Não devia ter pensado antes. Ô Mari, você... Quem ama tem o direito de perdoar, né? E você acha, se eu não te amasse, que eu não estava aqui, né? Não, não estaria mesmo. Para o Brasil, para falar uma boa possibilidade. Na televisão. Que vai, não só para o Brasil, vai para várias partes do mundo. Sim, 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 sim. Deixa eu te falar uma coisa, Mari. Você está mesmo conhecendo uma pessoa? Estou conhecendo uma pessoa. Há quanto tempo já faz isso? Já faz um ano, já. Um ano? Um ano, que eu estou conhecendo uma pessoa. Então, você já tem intimidade com essa pessoa? Isso. Ah, é porque são dois anos que estão separadas. Isso. E aí? Vale a pena arriscar, terminar essa relação de um ano que você está e voltar para o Fernando? Ou você quer pensar? Vamos voltar a ser felizes igual antes. Você está feliz com essa pessoa, Mari? Eu estou feliz, João. Estou feliz. Mas você não sente saudade das coisas com o Fernando? Não. Não? Não. Não. No momento, não, João. É mesmo, Mari? Você não tem lembranças positivas? Não tenho lembranças boas, aquelas lembranças. A gente é do Nordeste e tudo. Aquilo ali era uma alegria para nossa família, ver a gente juntos, né? É isso mesmo, Mari, que você quer? Você quer? Você está, pelo que eu entendi, vamos falar o português, claro. Você está despachando ele. Eu perdoo ele, João. Eu perdoo. Perdoar, eu perdoo. Mas para... Voltar? Voltar, não. Não. Voltar, não. Voltar, não. É isso. Não tem como você pensar mais um pouco para depois... É isso mesmo. É isso mesmo, João. Tem certeza? É isso mesmo, João. É isso mesmo. Não tem como você pensar mais um pouco para depois... É isso mesmo, João.